Eu queria que o senhor me dissesse a avaliação que o senhor fez até agora, apesar de muitos contratempos que faz parte do esporte, mas existem pontos positivos. E qual é o ponto positivo, a avaliação que a sua pessoa faz de ver esses garotos com alegria, sendo campeão e com essa satisfação e externando essa alegria verdadeira desses garotos? Primeiramente, agradecer a cobertura, o teu trabalho, eu não posso deixar de agradecer isso, através do teu trabalho que garotos que estão no Anonimato, esses projetos que ninguém conhecia, hoje passou a ser conhecido, devido a tua atuação com esse grande projeto que você tem, fazer essas coberturas. Porque as críticas elas acontecem, você não consegue verdadeiramente fazer o 100%. Mas, no contexto geral, nós estamos felizes porque a competição está sendo finalizada com mérito, a gente vê isso na satisfação desses garotos, das crianças que foram na primeira categoria. E nada melhor do que você poder olhar e dizer que o teu trabalho, hoje, ele foi coroado com isso. Porque quando você é elogiado, quando você é tratado de uma forma carinhosa, através das próprias pessoas que te criticaram, Então, isso mostra que Deus nos honra, então assim, nós somos felizes por isso e dizer que a competição, ela vai para o terceiro ano, a segunda copa, estamos aí se dirigindo para a terceira copa. Quero aqui convidar a sua pessoa a continuar com esse excelente trabalho e com certeza só tem a crescer, só tem a galgar, a galgar degraus maiores. Então, parabéns mais uma vez para a copa, Felipe Conrê de boa revelação. E não deixando de agradecer o nosso patrocinador, colaborador, que é Dona Elisângela, é da Casa dos Troféus e Medalhas. Casa dos Troféus e Medalhas. Casa disso, que nos cedeu aqui a estrutura para que a gente pudesse hoje estar fazendo uma grande competição e fechando com chave de ouro. Muito obrigado e Deus abençoe seu trabalho, em nome de Jesus. Obrigado e Deus abençoe seu trabalho, em nome de Jesus.